O carregador sumiu, o carregador do celular, de botar o plugue lá, sumiu. O que é que o cara pensou? Uai, vou invadir uma loja, vou atrás do material. A Jaqueline chega comigo aqui de volta, que a Jaqueline vai explicar essa situação, porque o cara entrou pelo... Por onde que ele entrou, Jaque? Vou contar agora pra vocês, viu Fred? Ó, nós estamos aqui na Rua 6, no centro, difícil encontrar um empresário aqui, um comerciante que não foi furtado, viu? Infelizmente, a gente já chama atenção mais uma vez pra segurança aqui dessa região, que é o local que a gente ama, que é o centro de Goiânia, e a gente ainda acredita muito nele. Por isso que a gente tá mostrando aqui a situação que quem tá aqui ainda tá enfrentando. Ó, o sujeito, ele usou esse portão de escada, botou o pezão aí, ali, ali, papá. Antigamente, né, porque tem mais ou menos uma semana que aconteceu isso aqui, a gente tá pedindo segurança porque o medo é constante, não tinha a concertina, aquela redinha ali, aquela cerca elétrica, não era tão alta. E tem outras cositas mais, viu? Então, se a pessoa resolver subir aqui de novo, eu não garanto mais nada pra vida dela, não, viu? Ó, e aqui? Ele entrou por ali, subiu o portão, passou pelo telhado, andou toda a vida ali e chegou ali no fundo. Gente, ele desce igual um bicho selvagem. Ele abre, ele quebra o teto, ele desce. Tô com o Itamar aqui, que é o dono aqui do estabelecimento, que é uma loja de celulares. O Itamar é um gaúcho que veio pra Goiás porque acreditava que aqui poderia dar certo. E a situação agora, segundo ele, apenas em 30 dias, ele foi furtado quatro vezes. É uma situação muito constrangedora pra você, né? Boa noite, Itamar. Boa noite, Jaqueline. Então, depois desse ocorrido, eu já ia fechar a loja, né? Porque já não tava aguentando mais a ser assaltado. Não só eu, como os vizinhos aqui do lado, até a proprietária ali da Tia Nair falou pra ti que invadiram ali também. A loja aqui da frente invadiram. Então, nós estamos precisando de segurança, né? Porque, o que que acontece? Nós temos que fazer investigação própria, porque não estão cuidando aqui a nossa região, o centro, né? De Goiânia. Essa cidade maravilhosa. Infelizmente, estão roubando aqui de madrugada, uma e meia, às três e meia da manhã. Vem cá, Itamar. Aqui, ó. Vamos mostrar aqui o cantinho que o criminoso entrou. Gente, parece que ele parecia um bicho. Aquela sensação, assim, do bicho, daquela onça que invade uma casa, parece, não parece? É, ele fez... parece que ele faz escalada, porque ele botou uma mão lá em cima do tijolo, botou os pés aqui e foi descendo. Olha a sujeira na parede. Isso aqui é pé dele. Conforme o vídeo que vocês estão vendo. Agora, na última vez, eu botei a cerca lá elétrica mais alta e também botei agora o sistema de monitoramento aqui, né? Pra poder ser monitorado 24 horas, né? A retaguarda agora tá dando esse apoio pra nós. Na última ele ainda foi filmado. Isso, foi filmado. Cada dia mais tá aumentando o sistema de segurança. É, daí que acontece. Aquela caminha pequena lá filmou ele. A primeira vez ele roubou dois celulares, né? E as outras vezes ele roubou componentes de iPhone e outras coisas mais. Descarregador, é uma loja simples, né? Mas pra gente que trabalha pra pagar imposto, pagar aluguel, não é fácil ter essas despesas, né? Você acha que ele foi a pessoa que fez os quatro furtos? Eu não posso afirmar que foi ele, mas provavelmente foi, por causa que foi tudo pelo mesmo lugar. A primeira vez ele quebrou a telha. Daí vem um rapaz aqui, botou outra telha, pregou e a outra vez ele entrou pelo mesmo lugar, do mesmo jeito. E tá por aí? E tá solto. Sabe onde é que ele tá? Denuncia pra polícia, o 97, o cara é trabalhador, tá tentando a vida dele aqui em Goiás. E acontece uma coisa dessa. Sabe onde ele está? O 97, polícia civil, 190, polícia militar. Fred? Jaqueline, obrigado. Diga pro Itamar não desistir não, porque tudo que ele tirou do Itamar, Deus vai dar pra ele dez vezes mais. Que o inimigo vem pra essas coisas mesmo. Agora, enche a tá com a tela cheia aí. Olha a cara do Canela de Sariema. Dá pra ver aí, ó. Se você tiver qualquer informação, ligue pra polícia militar, 190 ou 197, pra polícia civil. Olha lá, olha lá, ó. Para na hora que mostra a carinha do Canela de Sariema. Olha aí. Esse aí, você conhece. Liga pra polícia. A gente faz questão de mostrar ele preso aqui no Cidade Alerta. Pode ter certeza. Aí é feio, menino.